Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bom gente, hoje tá um dia chuvoso, um dia maravilhoso, eu adoro quando o tempo tá assim, olha Que maravilha! Tempo bem chuvoso, hoje eu inventei de fazer uma lasanha, né? É, a gente tá acostumado a comprar a lasanha pronta e só colocar no forno e pronto Só que hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou fazer a lasanha, né? Então vamos ver, né? Se vai ficar bom ou se não vai, nunca fiz assim, mas sempre tem a primeira vez, né? Então, e se fica ruim também a gente come mesmo assim? Você vê que eu acho que não tem como ficar ruim, né? Mas é isso, gente, aqui em casa já tá mais ou menos, não tá bagunçado não, né? Lavei a loucinha que tinha na pia já, que ontem eu lavei a louça da janta Mas o marido ficou pra jantar depois e acabou não lavando nada, né? Então eu lavei ali já, aproveitei e lavei já do café da manhã Fomos no mercado já, compramos algumas coisas E é isso Aqui em casa já tá tudo ajeitadinho Meu quarto já tá arrumado, o quarto do filho já tá arrumado Então, depois eu só passo uma vassoura na casa O mozão tá colocando uma esteira ali pra dentro, mas a chuva não deixa terminar, né amor? Vem cá, dá um oi, tá todo sujo Oi, gente Então, é isso, esse tempinho maravilhoso É bom pra ficar quietinha vendo TV, eu toda descabelada É, mas amanhã tem que parar pra poder trabalhar, né? Verdade Aqui tá o meu pitiquinho Tá torcendo pra poder a chuva continuar pra não ajudar o pai a colocar a telha pra dentro Então é isso, gente Eu vou gravar o almoço de hoje, né? A nossa lasanha vai ficar bom, né amor? Não tem como não ficar bom, né? Então é isso, gente Deixar de falar muito E bora logo tá com as coisas aqui porque eu já higienizei tudo já Então Vontade de ficar deitadinha só vendo o filme é grande, né? Mas tenho que fazer minhas coisas, né? Então bora lá comigo Cortei aqui Agora eu botei um pouquinho de colorau aqui Agora eu vou colocar esses frangos ali Pra poder Pra poder Refogar logo Aí agora eu vou refogar aqui Porque Não vai queimar, né? Estou refogando esse frangos Vou colocar um louro aqui Porque eu adoro fazer minha comida com louro, né? Deixa eu dar pausa aqui Vou refogar Pronto Coloquei aqui Agora eu vou acender o de trás Vou colocar ali Vou fechar, né? Deixar Deixar agora pegar a pressão Agora eu vou fazer o molho Parar aqui pra mim fazer o molho Deixa eu acender Acho que vocês estão melhor Vou preparar aqui pra mim fazer o molho Deixa eu ver Pior que eu tenho que olhar Tenho que filmar E ir olhando a receita, né? Tudo é com receitinha Mas Se não for assim, né? Ah, eu coloquei Colorau Não sei se eu falei aqui Coloquei o colorau Pra dar uma corzinha O frango não ficar branco E Agora esperar Enquanto eu cozinho aqui Eu vou fazer o no mundo, né? Agora eu vou ter que dar pausa aqui Pra olhar a receita Eu coloquei duas Colheres de sopa de manteiga, né? De margarina Depois eu vou misturar Duas colheres de Farinha de trigo, né? Duas colheres de sopa E vou mexer bem E depois eu vou colocar Esses 400ml de leite Depois uma pitada de sal, né? Dissolver bastante ali Uma pitada de sal E depois o creme de leite Eu vou botar o celular aqui Porque já tá começando a ver Tem que abrir a bota com manteiga E vou mostrar Com vocês passo a passo O tribo, né? Agora eu vou colocar o leite Vou colocar uma pitada de sal Mas eu vou colocar com cuidado Mas eu vou colocar com cuidado Porque eu botei sal ali também Então aqui eu vou Maneirar no sal, né? E ficar salgado Coloquei duas pitadas de sal Agora eu vou esperar Ferver, né? Já depois eu vou colocar O creme de leite Bom, gente Começou A fervura aqui, né? Agora eu vou Colocar o creme de leite Vou desligar E vou colocar o creme de leite Agora eu vou deixar Reservado aqui No creme de leite E eu vou preparar As outras coisas Aqui já deve estar pronto Já Feito de frango Já deve estar pronto Já Então eu vou Pegar uma outra panela Para fazer Para temperar o creme de frango Aqui É Meia cebola Triturada, né? Com duas colheres De De manteiga, né? De margarina O frango já está pronto O marido desfiou ali pra mim Eu só sacudi a panela Que fica Perfeito O molho está pronto O molho está pronto aqui O molho está pronto ali Agora eu só vou esperar Dourar um pouquinho É Isso daqui Quem quiser colocar pimenta Ali no molho Fica a critério de cada um, né? Mas eu não gosto Então Aqui eu vou esperar É Coisar um pouquinho aqui O A cebola, né? Pra eu colocar O frango aqui Temperar mais ele E aqui eu botei mais alho Aqui também Além de peado aqui Eu coloquei aqui também Triturado junto com a cebola Depois eu vou só É Refogar aqui E Partiu Montar, né? Colocamos o requeijão Vou mexer bastante aqui Enquanto o marido está Abrindo a lata De milho Coisou? Vamos lá, tá? Vamos tirar aqui Olha o cheirinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, nunca lembra Nunca Só lembra de É Só lembra que tem que comprar um abridor Quando tem que abrir a lata Aqui, amor E abre Vou botar tudo logo Isso aí Vou começar a montar, né? E seja o que Deus quiser Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 A criancinha que gosta, o marido trouxe desse pra ele, né, filho? Se deixar, come tudo de uma vez. Então agora esse aqui dá pra me guardar. Esse aqui eu guardo, esse aqui também eu vou guardar. Pior que esse aqui eu acho que... Ah, não, tá ali. Eu vou guardar direitinho, fechadinho, que dá pra fazer mais. E eu acabei botando só uma camada. Eu acho que foi só uma camada de presunto. Não entra assim porque eu tirei o esmalte, gente. É, acabei colocando só uma camada só de presunto. Esqueci. Era pra ter colocado aqui no meio também, ou embaixo. Ah, mas tá bom. Tá bom que... Primeira vez. Esquecemos do orégano, amor. Ia ser bom um oréganozinho aqui em cima. Ia dar um sabor... Mas tá bom. Agora eu vou colocar ali no forno. Né? Ai, meu Deus. O outro tá tirando foto aqui. Ai, meu Deus do céu. É isso. Eu vou botar ali no forno agora. O arroz ficou pronto. E agora é só esperar isso aqui gratinar e vamos... Prontinho, gente. Tá ali no forno assando. Arroz, como eu mostrei, já tá pronto, né? Agora eu vou lavar essa louça aqui, né? Misericórdia. A gente nunca consegue vencer, né? A louça. A louça sempre vem com a gente. Sempre tem pra lavar, né? Mas é o jeito, né? É normal, né? Aliás, é normal. Isso aqui foi de... Eu fui lavar a panela hoje cedo. Não é nem de agora, não. Que eu sujei agora fazendo almoço, não. É de ontem. Fui lavar a panela de ontem e da janta. Que eu fiz um frango ensopado. Fui lavar hoje. Acabou entornando aqui. Sujei a minha blusa também, olha. Aí eu nem tirei. Tava tarde já pra fazer o almoço. Já é duas e alguma coisa. Então, vou ter que tirar isso tudo aqui pra lavar, né? Agora eu vou dar um jeito nessa louça aqui. Né? E vou preparar o arroz. Como já mostrei, já tá pronto. Eu acabei de soltar. Mexer ele pra ficar soltinho. Enquanto ali fica pronto. Eu vou dar um jeito nisso daqui. Vou ajeitar a mesa lá pra gente almoçar. O marido foi ali ver se... Ai, pisei em cima de um... Au! Eu tô sentindo macarrão que caiu no chão. Mas desculpa, é. O marido foi ali ver se comprava orégano. Mas eu já coloquei aqui na... E, aliás, eu acho que não vai ter... Esqueci que hoje é domingo. E ele também esqueceu, né? Já deve ter fechado tudo por aqui. Foi lá tentar comprar orégano. Não sei se ele vai conseguir, não. Gente, tô com essas manchas no meu rosto. Que eu preciso ver alguma coisa pra passar nesse meu rosto, né? Tá horrível essas manchas aqui. Mas é isso, gente. Eu vou ajeitar a mesa aqui. Rapidinho. Pra quando ele voltar. O filho até falou assim... Mãe, eu vou lá com o meu pai. Porque quando eu voltar já vai estar pronto. Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou logo ajeitar aqui. E... Quando eles chegaram pra gente almoçar logo, né? Porque, como eu falei, já tá tarde. Deixa eu ver aqui. 2h15. Ah, tá bom. Almoço de domingo sempre sai tarde mesmo. Né? Tô doida pra tirar esse esforro de cama. Que eu não tirei ainda. Porque, né? Tá chovendo. Não para de chover. Então... Agora tá... Ah, tá garoando ainda. Tempo. Não para de chover. Como é que eu vou lavar essas cobertas, né? Essas roupas de cama. Então, vou esperar dar um sol. Pra eu conseguir lavar essas roupas de cama. Então, gente. Vou parar de falar muito. Vou logo ajeitar isso daqui. Porque já já eles estão ali. Estão chegando pra gente almoçar. Vou fazer um suco. O marido queria comprar refrigerante. Mas eu tô tentando me livrar do refrigerante. Falei, não. Não compra refri não. Porque aí... Eu vou querer beber também. Então, vou fazer um suco mesmo. Daqueles de pozinho. E... Tudo certo. Se bem que o suco de pozinho também faz mal, né? Mas, pelo menos, não tem o gás que o refrigerante tem, né? Então, vou deixar logo lá. Por aqui já tá tudo prontinho. Se tivesse um orégano aqui, né, amor? Ia ficar mais bonitinho, né? É, mas a gente conseguiu comprar. É. E não, esquecemos que hoje é domingo, né? Tudo fecha cedo. Mas vai ficar mais bonito ainda no estômago. Né, Kili? Já tá agoniado querendo comer. Então, agora a gente vai almoçar aqui. Tô falando que a mesa não tá cabendo as coisas, né, amor? Vai ter que trocar essa mesa, hein? Pô, esconde a faga aqui. Esconde aqui. Não dá. Tem que trocar a mesa. E a família nem aumentou, né? Pois é. Mas em nome de Jesus vai aumentar. Ah, meu pai. Vai. Então, vamos focar aqui no almoço, sabe? Quase não dá pra colocar os pratos, né? Mas coube tudo direitinho. O suco, fizemos o suco de pozinho mesmo, porque eu não quis o refri. Mas, como eu falei pra vocês, né? Também eu sei que não é saudável. Mas, pelo menos, não tem o gás do refrigerante, né? Então, vamos sentar aqui. Vamos logo almoçar, porque já tá tarde. Já deve ser umas três horas já. Então, vamos logo. Se você vir... Bom, gente, lembrando que é a primeira vez que eu faço isso, hein? Vamos ver. Primeiro é pro chefe, né? Tchau, tchau. Vamos lá. Oh, meu Deus! O negócio não dá pra pegar. Ó, aparentemente... Nossa! Para aí, Aquiles! Deixa eu mostrar de perto como que ficou isso. Deixa eu botar logo ali pra criança. A mãe vai dar um troço aqui, né? É filho e pai. É os dois e é um senhor me danado. Todo mundo quer saber mesmo, né, amor? Deixa eu mostrar aqui, amor. Olha como é que ficou. Não sei nem se não tá dando pra ver. Olha. Caraca! Ficou cremoso, hein? Olha. Prova, amor. Ficou bom o sal? Espero não ter ficado salgado. Vê, viu, Silênia? Não tá salgado. Ficou bom ou não? Botou arroz aí. Ficou bom ou não? Muito bom, amor. Ficar no meio da massa fica duro da minha vida. Ficou bom? Não ficou. É, porque... Eu fiquei na dúvida se cozinhava a massa ou se não cozinhava. Então eu olhei lá, a moça não cozinhou e também tava escrito no... No... No papadinho. Muito bom. Ah, então eu acertei. Melhor do que a pronta. É? Muito melhor. Tem mais sabor também. É, porque essa daqui a... A gente sempre compra aquela bolonhesa, né? E essa daqui não é. É diferente. Por causa do molho branco também. Ah, e lembrando que é a primeira vez que eu fiz o molho branco também, né? Molho branco também. Irmão, mas essa da outra vez que a gente comprava de frango, a gente só comprava a bolonhesa porque era melhor do que a de frango. É. Daquelas lá. Entendeu? Vinha sem gosto, né? É, vinha sem gosto. A gente preferia a bolonhesa. Cadê meu garfo, gente? Nossa, você vai... Nossa, amor, sabe mesmo? Você não vai pegar o arroz, não? Pode falar a verdade. Hum... Hum... É uma doida. Muito bom. Ficou mesmo? Não é sacanagem, não. Tô falando tudo que tá gravando, não. Duvido. Pega o arroz. Vou pegar. Caralho. Com a lasanha dessa aqui, eu vou pensar em arroz. Ela ainda disse que não caiu. Nossa. Dá seu copy. É bom pensar que não caiu, tá? Não, mas não caiu. Caralho. 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 É muito gostoso. É verdade. Quase não sobra pra janta, né amor? Quase. Quase não sobrou pra janta, né gente? Aí, essa aqui vai ser o que vai... Vamos dividir isso aqui pra janta mesmo. Porque eu não vou pra cozinha mais hoje, não. Então, sobrou só isso daqui. Graças a Deus. Ficou muito bom. Maravilhoso. Marido e filho falou que é melhor do que o que a gente compra no mercado, né? Mas é isso, gente. Deixa eu virar pra... É isso, né? Todo mundo aqui amou. Ficou uma delícia. Realmente. Ficou muito, muito bom. Me surpreendi. Como eu falei, não tinha como ficar ruim, né gente? É... Então agora, né? Tem mais louça pra eu lavar. Só que não vou lavar nada agora não. Não vou lavar agora não. Vou assistir um filminho ou série aqui pelo celular mesmo. E depois eu lavo a loucinha que a gente sujou agora. Aquele ali eu vou guardar, né? Vou botar ali no forno. Que hoje não quero mais saber de fogão. Não quero. E tá chovendo muito de novo. Deve dar pra... Deve tá dando pra ouvir daí, né? Mas é isso. Eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Me sigam no Instagram. Vou deixar passando aqui embaixo. Não esqueça do like aí. Pra poder me ajudar, tá bom? Gente, compartilha o vídeo. Se vocês conhecem alguém que gosta desse tipo de vídeo, né? Que hoje foi... O vídeo de hoje eu acho que foi legal, né? Foi fazendo um almoço. E tomara. Tô torcendo que não fique grande. Mas pelo jeito o vídeo vai ficar longo. Não teve jeito. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês que ficam, tá? Me mandando mensagem. Comentando nos meus vídeos. Muito obrigada mesmo de coração, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Então é isso. Agora eu vou guardar tudo ali. Vou deitar um pouquinho. Descansar um pouquinho. Ver série. Ou filme. Não sei. Mas é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Esse foi o nosso almoço de domingo. Tchau, tchau. Tchau.